Acaba agora na parte de cima do seu PD566 O que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Tudo bem? Ô, sem miséria Sem miséria, beleza Fala pra mim, quem vai cantar hoje? Você só me faz feliz, João Paulo e Daniel Verdade, eu só te faço feliz Hã? Eu só te faço feliz Fala pra você, o único homem que me faz feliz é meu pai, filho Não é pra zoar a favela, não Fala uma coisa pra mim Tem que escolher quatro músicas agora, né? É É muita responsabilidade ou não? A resposta é muito grande, o nível é muito alto dos candidatos É, né? Então, além de você ter que fazer uma boa escolha A interpretação tem que ser profissional mesmo Porque o pessoal aqui é de nível muito alto Legal, e eu tô falando aqui com nada mais a menos que um grande compositor Eu sei que você compõe, já escutei suas músicas e quero te dar os parabéns Muito obrigado pela parte que me toca, pela consideração aí Se Deus quiser, no mês de setembro, outubro aí O CD vai estar disponível pra todo mundo aí Bom, vem lançar no canto da Sorocaba Com certeza Beleza? Obrigado Formalizar o convite, tamo lá Tá formalizadíssimo, sucesso pra você Obrigado, companheira Obrigado, valeu Abraço, valeu Canta, Sorocaba Vamo rodar comigo Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você me toca Você me toca Nada sufoca, nada sufoca, nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a rio, você é a rio, você é a rio, você é a rio, você é o meu luar, sempre louca pra me amar Se eu me transformo em rio, você é a 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 rio, você é Amém